A CIDADE NO BRASIL 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 Não estou realidade, não estou a dar conta, não estou a dar conta. Não estou te ouvindo. o meu estándar publicado o meu pai Eu te dou um filho mesmo no mês. Eu te amo. Eu te amo. Você me canta. Eu te amo. Eu te amo. A gente vai jogar ali na cultura. É mesmo? Eu te amo muito. Eu te amo, eu te amo. Mas Enhum... space aqui dentro de mim sabe o Senhor, её shots e asань um... Ataca do Senhor e conhece o Bá необas do Senhor e conhece do Senhor. Ataca do Senhor Happy o Senhor e conhece tudo que falta, já foi de Tu. O Senhor como está conhece tudo em uso vielen corpos e conhece todas as pessoas camadas de Deus de Deus de Deus. Ou até Eu ainda A palavra é De Nascimento, Ele tenha ouvido isso. Igualmente, um... Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não Aos aos. 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 O que? Ou aí. Por favor, eu estou amando. Existe lá. mikä é isso não é a coisa em cumprimento e sangra anos assim A gente vai lá. Acho que aqui é bom. Não, 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 não. Não, 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 não. Sua mãe até rằng Sua amigura é desconских deus O seu св스틱 mais,com que você não aproveite. Lucy para suar興 de pastas. Para suar興 de explorar pessoas. Suar興! Vem senhor já, suas dúvidas. Fui tudo mais risco mais 가com de pessoas! Não, 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 não. O professor é o que escreveu nisso? É verdadeiros, ele só compartilha? Ele é o que ela não quer dizer. Você não sabe se llevará a água dela? Não, porque você vai lá? Você vai lá? Aqui você vai lá? Agora você fica aqui para mim. Aqui você vai lá, então... Agora você vai lá... Aí você vai lá, ele vai lá. Ele vai lá, ele vai lá. Ele vai lá. O homem é sério que está lá. E aí? Não é sério. Os meus livrões me mostraram. Gostei aqui. Gostei aqui. E aí? Gostei aqui. Não vai ficar no Website. Não vai ficar no横. A gente vai falar. E aí? O homem gostei. O homem tinha pesado. Gostei aqui. não é um não é um que Hartmann que ela tem carne que ela tem quem aqui é um não é um eu estou a pê-teir eu estou a pê-teir tô de chuva mas é um eu estou a pê-teir eu estou a pê-teir não é um Meio é cheguei Você não se pode falar comigo aqui é que você parece um coração é que você acha um coração se você parece um pouquinho mais é que você acha um é isso aí eu estive é que vou dizer o que é obrigado a um coração a carinho de 1299 é um a carinho de 1299 é um amado é um é é é é é Se três tempos estão?! Me opacity detım. Já num binhame agora, theoretical do meu superbeucio Você pode consumir meu superbeucio Om criou de abraçar para FriedrichIuerick In este momento, a verdadeira complementar! Vamos.... Não, nelas apenas! Bom dia, ei dai Não cstormius nosso whilhame agora Determinamos um superbeucio É bom, é bom É bom que temos Tato- sólo, no mundo É mesmo o selo Você vai embora você? Você vai embora. Mas, você vai embora você vai entender, você vai embora? Doutor, sama com você. Seja bem. Está bem. Está bem bem? Estou bem. Estou aí com muito, irmã? Estou lá com muito. Mais uma frente está bem. Tem uma frente está. Dê uma frente está. Você está lá? O que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é o que é? o 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